...de recepção e o outro de defesa. Vai começar o jogo aí no saque do levantador Matoso. Começa essa grande partida e começa com o Ace do Manaus. 1 a 0. A bola em jogo aqui no ginásio Nenberg Guerra. Grande passe da equipe do Araucário. O bolo acabou ficando baixa. Vai dar a defesa. O João Vitor vem pra cima e é ponto do Manaus. Grava essa bola aí na diagonal curta. Acabou não defendendo. Saque aí, vai colocar essa bola. O Vicenza acaba ficando no bloqueio. Ponto da equipe do Araucário. Vai pro saque aí. O Bruno vai colocar essa bola em jogo. Grande saque, grande saque. Colocou aqui. Conseguiu botar essa bola pra baixo o João Vitor. Se de um lado a gente tem o 5, o Martins. Um saque ali. Viajante vai botar aqui no João Vitor dos três. Conseguiu, deu defesa. Vai botar aqui pra ponta novamente. Passou no meio, no meio do bloqueio. Ponto da equipe do Araucário. Ótimo saque. Conseguiu deslocar ali. Foi na maior distância. Acabou dando defesa. Não conseguiu botar essa bola pra cima. Uma hora o time acaba marcando ele. É verdade. Saque aí do Guilherme. Vai botar essa bola aqui na ponta pro França. Deu defesa do Vini. Vai passar essa bola de graça. O Matoso vai colocar aqui pro João Vitor. Não ficou legal. E é ponto da equipe do Manaus. Vôlei conseguiu tirar da cartola agora. A gente só vê naquelas peladas. Mas aqui é jogo de campeonato de Superliga B. E a gente tem aí um ace do Bruno. Ponto da equipe do Araucário. Outro ataque depois. Vai pro saque novamente o Bruno na bola. Acabou indo. E é esse pra equipe do Araucário. A vôlei se achou ali agora o Bruno do Araucário. A vôlei vai botar essa bola em jogo. Voltou pra cima o Calazans. Inverteu essa bola pro João Vitor. Acabou ficando no bloqueio. No bloqueio. Ponto da equipe do Araucário. A esperança. O time do Manaus vôlei acabou passando. Bola pra fora. Bola pra fora. 25 a 17 pra equipe do Araucário. É vôlei. É se eu não gripar na chuva que eu peguei hoje. É verdade. Vai começando aí. Começa no saque do Vini. Ponto da equipe do Manaus vôlei. Na frente esse segundo set. Vai pro saque o João Vitor. A bola pega na fita novamente. Vai botar essa bola dos três. E fica quase sozinho agora. Somente com o bloqueio do Matô. Aqui o Bruno. Uma ótima passagem aí no bloqueio. Vai botar aqui. Conseguiu agora o Calazans. Pra cima do bloqueio. Conseguiu. Errão. Coração dividido. Sou Manauara. Mas mora em Araucário. Há 14 anos. Cristiane Santana também. Paredão não passa uma. E é ponto aí. Vai pro saque ali. Mas colocado. Acabou não ficando legal. O França vai passar essa bola. Não ficou legal. O bloqueio tenta trabalhar. Mas novamente ali o França vai ter novamente um ataque. Aí a bola acaba ficando legal. Pro Najari. Que coloca só um pouquinho. Não conseguiu. Vai botar essa bola aqui. Agora pro Marquinhos. Passou de graça. A bola passa por fora. Mas não dá em nada. E é ponto da equipe do Manaus. O gole nesse grande rali. Conseguindo marcar direitinho a galera do Manaus. E vai pro saque agora. Botou essa bola aí pro Vitor. Falando em bloqueio, né? Rapaz. Porta fechada aí. Saque muito, muito forte. Na mão do Vini. Colocou aqui. Marquinhos conseguiu tirar uma linda diagonal agora. Ponto da equipe. Botou essa bola em jogo. Caique vai colocar. Andrezão não conseguiu definir. Vai botar essa bola na ponta aqui. Conseguiu ali explorar. Essa bola vai voltar de graça. Pra equipe do Araucária. Vôlei. Vai colocar na mão do Vini. Que vai colocar dos três. E a bola deu defesa novamente. Calazani vai passar essa bola de graça. Pra equipe do Araucária. Vai botar aqui na ponta. E fica no bloqueio. O Andrezão. Ponto da equipe do Manaus. E levanta a torcida aqui no ginásio. Winneberg Guerra. A gente vê aí no detalhe. No replay. Porta fechada. Essa é muito complicada a situação do Manaus. Foi pro saque ali. O Manaus acabou. Não conseguiu colocar essa bola na mão. E agora o Calazani vai lá em cima. E bota essa bola pra baixo. Tentando de todas as formas ali o Talmo. Pra conseguir alguma coisa. Agora bola de cheque. Ponto pra equipe do Manaus. Vai botar essa bola em jogo. Conseguiu colocar ali na mão do levantador. E agora o Bruno vem pra baixo. Vem pra baixo. Bruno pro saque. Botou essa bola abaixo. Deu tilt. Ali o passe. Essa bola vai voltar de graça pra equipe do Araucária Vôlei. Vai colocar essa bola no Renan. E consegue ali. Não ficou tão legal. Colocou essa bola pro Najari. Que atacou. Pra fora. Pra fora. É o 25º ponto da equipe do Araucária Vôlei. Dois sets agora. Dois sets a zero. E o Pedro entra no time titular. Vai colocando essa bola. Vai voltar de graça pra equipe do Manaus. Bota aqui no João Vitor. Consegue. Ponto da equipe do Manaus. Confortável na partida. Foi pro saque aí. O Pedro botou essa bola na mão do Vini. E o Bruno acaba ficando na rede. Mais um ponto da equipe do Manaus Vôlei. Dois. Que estão errando. Errando muito. A gente vê aí. Deu defesa. Essa bola vai voltar. Essa bola vai voltar pra equipe do Araucária Vôlei. Colocou essa bola na ponta. Deu defesa. Vai ter contra-ataque. Colocando aqui no João Vitor. E essa bola vai pra fora. Pra fora. Ponto da equipe do Araucária Vôlei. O Vini vai colocar aqui. Colocou agora, rapaz. É. Vai pro saque agora. O Bruno tirou um pouquinho a força. O Calazans colocou na mão. E o Marcos Madeira acaba ficando no bloqueio. E mais uma vez. Agora bem parelho. Vamos lá. Abre o saque agora. Botou essa bola pro João Vitor. Dois, três, linda. Bola agora levantada. Saque agora o França. Botando essa bola em jogo. O Vini vai colocar pro Renan. Deu defesa. Vai colocar agora ali na ponta pro Calazans. Vem por cima. Não consegue definir. Vai botar essa bola aqui. Os três. Fica no bloqueio. Essa bola vai voltar. De graça. Tem defesa. Vai colocar ali. Com uma mão. Não conseguiu. E agora é ponto da equipe do Manaus. Vôlei. 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 Saque do Andrezão. Vai botar aqui. Ponto da equipe. Era o cara. Vôlei. Vai pro saque o João Vitor. Bota a bola em jogo. Acabou quebrando o passe. Conseguindo aí. Essa bola vai voltar. Bloqueio o triplo. Deu defesa. Vai colocar aqui. Dois três pro Bruno. A bola acabou. Vicou não tão legal. Essa bola vai voltar. De graça pra equipe. Vai passar de graça. E é ponto da equipe. Agora o cara. Vôlei. Foi pro saque ali. Vai colocando. Colocou essa bola pro Bruno. E fica no bloqueio do Carlas Anjos. Bola pra baixo. Ponto do Manaus. No Manaus. O saque vai botar essa bola aqui na ponta. Marquinhos. Fica no bloqueio. É o 23º ponto da equipe do Manaus. Vôlei. É vitória da equipe do Manaus. No 3º set. 2-7 a 1. Agora está autorizado. Valendo aqui pra esse 4º set. Aí acabou dando tilt a defesa. O Calas Anjos vem ali. Acabou não pegando ninguém. Ponto pra equipe do Araucária. A vôlei começa ganhando esse set. Foi autorizado. Vem pro saque ali. Bom saque. Vai botar aqui na ponta novamente. Aí deu defesa. Vai ter contra-ataque. Botou aqui no França. Consegue. Consegue. Explorar o bloqueio ali do Guilherme. Um saque. Vai colocar essa bola aqui na ponta. Fica no bloqueio. Vai ter novamente a chance do ponto. Tira. Fica no bloqueio novamente do Marcos Madeira. Agora vai passar essa bola de graça. O Manu vai colocar aqui pro França. E fica no bloqueio. E vai inverter essa bola pro João Vitor. Que pinga essa bola. Deu defesa. Vai passar essa bola de graça pra equipe do Manaus novamente. Nesse grande rally. E vai botar. Agora o João Vitor. A bola não fica boa. E agora vai colocar aqui pro Bruno. Que pega no bloqueio. Deu defesa. Coloca no França aqui. E fica no bloqueio. 90 graus pra baixo. 7 a 6. Grande saque. Acabou a bola voltando. Grande defesa. Bola pra fora. Bola pra fora. Nessa bola de cheque. É o décimo oitavo ponto do Araucarabu. Vai botar essa bola em jogo. Vai pro Viagem. Acabou tirando um pouquinho a força. Coloca aqui pro Bruno. Acaba ficando no bloqueio. Deu defesa. Vai voltar essa bola de graça. Najari coloca na mão do Matoso. Vai botar essa bola dos três. E é ponto da equipe do Manaus. Volei na pipe. A ataque muito bem feita por alguém da equipe que tá atrás. O que não foi visto agora nesse caso. Agora um bom ataque do Calasans. Mas Manaus pecou durante o jogo todo. Se eu fosse ele, eu sei o que eu faria. Ele veio novamente. Vai botar essa bola aqui pro João Vitor. Fica no bloqueio. Vai voltar novamente pro João Vitor no simples. Agora é ponto da equipe do Manaus. Volei 24 a 19. Mais um match point. Comemorando bastante aí. Agora o ex. Ponto da equipe do Manaus. Volei 24 a 20. Vai resistindo a esse finalzinho de sete. Vai pro saque. Vai pro saque ali procurando o Rafa. Aqui deu defesa. Ponto da equipe do Araucária. Volei 25 a 20. Fechando aí 3 sets a 1. Ponto da equipe do Araucária Volei. A gente vai vendo a comemoração da equipe paranaense. A gente vai ficando por aqui.